Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal. E é pessoal, estamos aqui de volta na zona do pesadelo, né? Eu não fui tão longe pra estar desistindo aí da série, tá pessoal? A gente vai até o fim dela. Só que assim, fiquei sem tempo aí de estar gravando todas as séries, né? Então eu mantei algumas e algumas eu tive que dar uma segurada. E assim vai acontecendo de vez em quando, né? Mas vamos lá, vamos levando aqui. Deixa eu só ver aqui uma coisa, eu já estou com uma missão ali selecionada. A gente tem duas missões com enclave aí pra estar fazendo, ó. Enclave dos Serraossos, né? Sequestro. Fale com o rato sobre o cirurgião sequestrado. Beleza, nós vamos lá ver aí sobre o cirurgião sequestrado, né? Então provavelmente... Deixa eu só ver uma coisa, lá tem um posto avançado do lado? Tem. Provavelmente a gente vai enfrentar enclave hostil. Então se a gente for enfrentar enclave hostil, pegar uns kitzinhos daqueles primeiros socorros, né? Pra gente estar resolvendo. A gente tem duas missões do agente recompensa ali pra estar pegando. O megalodon ali já completamos, né? Pra estar pegando ali. A jaqueta de pirata também. E ouvintes zumbis mortos com arma contundentes. Quero ver se eu também completo. Eu já estou com uma arma contundente aqui com sobrevivente. É 20 zumbizinhos só, né? Então isso aí a gente consegue rápido e fácil. Fazendo as duas missões. Que é bom, a gente vai lá, resgata as três. E já pega aí três missões novas, né? Ah, um selvagem eu atropelei. Tinha uma horda ali. Um pelo menos a gente já passou, né? Vamos lá. Vamos lá ver onde é que vai estar esse sobrevivente aí sequestrado, né? Aqui mesmo já dá pra começar a fazer a contagem aqui nesses. Beleza, esse aqui já era. Esse aqui já era. Já foi dois, né? É, 20. Rapidinho a gente consegue aí. Esse enclávio aqui tá amigável, né? Onde é que tá o rato lá fora? Cris foi quem começou o projeto da clínica. Eu arriscaria minha vida pra trazê-lo de volta. Eu vou, mas você fica aqui. Não podemos correr o risco de perder dois médicos. Não, vamos levar ele junto. Mantenha rato vivo. É, se torna um pouquinho mais difícil, né? Tem enclávio, sabe? Tá, beleza. Ali. Só que eu vou aqui primeiro. Só pra gente pegar uns kitzinhos, né? Além que... É, não tem. Eu pensei que tinha um posto avançado aqui, mas não. É, em outra série, né? Que eu tinha um posto avançado ali naquele... Naquele canto ali. Beleza? Só pegar aqui uns... Uns kitzinhos daquele primeiro socorro. Porque se eu tomar ali tiro, é melhor do que um medicamento, né? Vocês sabem que contra enclave hostil, um tiro dos caras ali... Leva a vida da gente de uma vez praticamente, ó. A gente pega quatro kitzinhos e vambora. Estamos com o agente da garra vermelha, né? Vamos sober aí, meu amigo. Sobe aí e tem um berrador ali pra nós... Atropelar e matar. E nem atropelei com a porta, né? Passei com o carro por cima mesmo. Vamos lá. A gente tá no dia 79, né, pessoal? Quase chegando no dia 80. Tá bem perto aí, pelo menos, né? O fim dos 100 dias, né? Estamos chegando. Sevesse lá no começo, mas não. Já foi quase 80 dias. Caraca. Seriezinha longa, né? Mas... Vamos lá. Vamos levar ela até o fim. Depois aí a gente mantém aí só com a... Zona letal, né? A zona letal a gente tem muito que explorar ainda. Ainda tem os legados todos ainda pra gente fazer. Por favor. Nós oferecemos nossos serviços médicos a todos. Você não tem que me manter aqui. Você trabalha para nós agora, Doc. Qualquer pessoa que precisa de seus serviços, eles vão através de nós. Se levantar de novo, eu dou ele tira na cabeça aqui. Hoje tá no automático. Dois já era. Tem mais ainda. Isso aqui já era. Acompanha o Chris até a base do enclave do Serra Oss. Beleza. Já matamos todo mundo. A gente com 762, né, pessoal? E com a mira assim no... Lá fica fácil, né? Essa faquinha aí nem quero. Só vasculhar os corpos aqui pra gente ir embora, né? Foi fácil. Beleza. Inventário praticamente cheio já. Bebida aqui. Tem de luxo. Tem que largar umas coisas ali no... No carro, né? Pra gente poder ir embora. A gente vai lá, encerra a missão. E aí partimos pra próxima, né? Beleza. Beleza. Isso aí eu não quero nada. Aqui teria coisa pra pegar, mas não vou pegar agora não. Vambora. Sobe aí no carro todo mundo? Foi fácil, né? Fácil até demais. Nem vou... Nem vou reclamar muito, né? Que foi fácil. Tem só que aproveitar que foi fácil. Partir pra próxima missão. Tentar completar ali aquela ali do agente recompensa. E ir lá buscar nossas recompensas, né? E a gente começar a utilizar o Megalodon. Mais um carro pra nossa. Eu preciso do kit ali de melhoria pra gente tá melhorando esse carro aqui, né? Kit ali de... Veículos... Pesados a gente precisa. Esperando aparecer aí algum comerciante aí que a gente consiga tá comprando. Zumbi, zumbi... Já era, chegamos aqui. Verdeu como completa já a missão ou não? Morre! Caraca! Eita! Beleza! Foi quatro, né? Beleza! Tô aqui de volta já. Completa aí a missão. Beleza! Completamos a missão. Deu? Vai dar nada pra nós. Pessoal, vê o que esses logo tem pra negociar. A gente tem os itens de luxo aqui. Eu vou vender logo esses itens de luxo pra eles. Medicamento, medicamento... Já tô tranquilo, né? Show de bola. São aliados agora. Se tornaram aliados nossos. Vamos só guardar as coisas ali. Preocupação com infestação. Um enclave lá que é neutro, né? Nem aliado ainda. Beleza! Vamos passar aqui. Se a infestação for lá pra cima... A gente cuida e depois a gente já tá ali no... No agente recompensa, né? Fale com a Shane sobre ajudá-la com uma infestação. Vamos reabastecer. Se reabasteceu. Vambora. Só guardar as coisas aqui pra gente não... Subir tudo isso aqui junto, né? Não precisa. Descarrega aqui. E aqui. Isso aqui depois eu vou desmanchar essa arma aí mesmo pra virar peça. Tô com 6 mil e poucas peças só. A influência aqui a gente tem bastante. Tem que gastar essa influência. Precisa de um comerciante aí que me traga umas coisas... Cara pra eu estar comprando. 10 minutos de vídeo, né? Tem bastante tempo pela frente ainda. Com certeza a gente vai conseguir pegar o Megalodon. Além que acabou de aparecer a atividade de sobrevivente, né? Mais uma missão. Beleza. Só vamos lá primeiro lá em cima. Fazer a missão lá. Deixa eu só ver se... Se a atividade de sobrevivente tem aqui e ir pro outro lado. Beleza. Tem um enclave hostil. Se tem um enclave hostil apareceu ali... Já sei o que vai ser, né? Vai ser alguma coisa aí da gente da garra vermelha... Que pegou os amigos dela ali... E a gente tem que ir lá salvar eles, né? Posso estar errado. Mas sempre quando aparece assim uma atividade de sobrevivente... E o enclave hostil junto... É isso aí, né? Não é outra coisa. Então vamos lá. Só que vamos partir nessa aqui primeiro... E depois a gente vai ali pra... Pra outra. Qualquer coisa se não der pra ir no agente e recompensa esse vídeo... Tranquilo, né? Mas se der... A gente vai. Ou deixamos pro próximo vídeo. Tanta missão que tá aparecendo aqui agora. Vai aproveitar que tá aparecendo missão aí que... Tá ajudando a gente a passar o dia, né? Acelera. Bora. Já estamos chegando ali. E vamos ver onde é que essa infestação aí vai aparecer... Pra gente tá indo... Destruir, né? A gente não tem. Os núcleos aí eu só tô destruindo quando aparece missão, né? Quem tá acompanhando a série aí sabe. Só que quando aparece missão aí que é destruir o núcleo... A gente tá indo destruir o núcleo. A gente não tem pressa, né? Ele tá destruindo. Aqui a Shane. E é, pessoal. A gravação travou, tá? Eu aceitei ali a missão. Deixa eu só ver uma coisa aqui que... O negócio de irrigação aqui terminou. Deixa eu botar aqui a irrigação logo. Ainda bem que eu vi que travou ali a... A gravação, né? Beleza. Deixa eu só botar aqui a fazer mais... Munição pra nós. Eu não botei fazer. Apertei o... O B em vez de apertar o A. Beleza. Vamos lá ali. A infestação é aqui do lado ali, numa loja ali, perto do Agente Recompensa. Vamos ali pra gente... Concluir logo ali, destruir essa infestação. Acho que a gente tem que destruir e voltar aqui, se eu não me engano. Então a gente destrói e volta aqui. E completa aí mais essa missão, né? E a gente vai lá na atividade sobrevivente depois. Beleza. A infestação é ali. O berrador tá lá, ó. Já vamos pegar o... Vou acabar com o zumbi assim. Eu toquei fogo em um só. Ainda bom que a gente já vai com a arma... Contundente ali. E já botar na contagem, né? Morre. Beleza. Oito já foi. Já era aqui. Agora tem que ir lá informar, né? Que foi tranquilo aqui. Nosso sucesso. Vamos ganhar mais um pouco de influência que tá sobrando. Cuidar aquele... Aquele inchado que eu passei ali agora, né? Então eu vou quebrar a cerca aqui assim, ó. Passamos por aqui pra não ter erro, né? Além que eu acho que ele já explodiu ali, ó. O inchado na passada. Cadê a... Shane? Muito obrigado. Agora esta área... Está muito mais segura. Beleza. Tudo resolvido. Mikasa-sukasa. Agora ele será amigável, né? Pior que tem nada aqui. Só um saco de medicamento. Nada de útil pra nós, né? Beleza. Vamos passar na nossa base. Que aí eu vou pegar alguns kits daquele lá. Que eu tenho certeza aí que... Vai ser lá o... É... Hostil pra gente estar enfrentando novamente, né? Então vamos passar ali na base. Pegar uns kitzinhos de novo. É caminho, né? A gente pega. E daí lá a gente vai lá nessa atividade sobrevivente. Deixa eu até... Selecionar. Investiga a movimentação de sobreviventes na estação. É... Vamos ver. Eu acho que é. Se não for... Beleza. Pelo menos eu vou preparado, né? O negócio é ir preparado pelo menos. Seguindo aí a gente chega ali. Agora falta 12, né? Zumbizinho ali pra gente matar com arma contundente. Ixi, onde tem um colossal? Só não bate no carro pra não me destruir o carro. Quer vir atrás, vem. Só não vem me destruir o carro. Só isso. Ele subiu, será? Acho que não, né? Beleza. Cheguei aqui. Deixa eu só pegar aqui, ó. Medicamentos. Kitzinhos de primeiro socorro. Cadê? Aqui. Beleza. Vou pegar um pouco mais de munição. Eu gastei um pouco, né? Meia hora pra carregar, mas beleza. A gente carrega aqui. Colossal subiu ou não? Tá ali, ó. Deixa eu atrair ele até aqui na... Vem, fio, vem. Queria que a torre pegasse ele, né? Corre, corre, corre. Grandão correndo aí. Beleza. Tem que levar ele aqui dentro, já que a torre não quer atirar. E aí, pessoal. Tem um colossal aí, ó. Eu não quero gastar munição. Cadê todo mundo? Ah, agora apareceram. É, vamos deitar ele já em seguida, já, né? Pra que gastar munição se a gente pode fazer isso? A maioria, todo mundo de ponto cinquenta, olha aí. Já mataram, né? Depois eu pego as amostras, deixa aí. Elas não somem mesmo, né? Vamos lá. Aqui tá atividade sobrevivente. Enclaves estranhos perfeitos. Não sei. Posso estar errado, mas não sei. Talvez... Ó, os creamer aqui do lado. Vamos lá, né? Acho que talvez nem seja isso aí que tô falando. Enclaves hostil dois lá só, né? E quando são, são três. Mas beleza, vamos lá. Vamos lá ver o que que é essa missão aí. O que a gente vai ter que tá fazendo. Acho que agora, provavelmente, não vai tá aparecendo missão mais. Dificilmente vai aparecer alguma missão agora, eu acho. Isso. Bater na parede aí mesmo, ó. Vamos lá, né? Qualquer coisa depois a gente vai dar uma luteada. Pegar alguns recursos. Coisa que a gente vai fazendo devagar, né? Sem pressa. Pegando aos poucos. 400 metros pra gente tá chegando ali. Vamos ver se aqui, quando melhorar, se ele fica um pouquinho mais rápido, né? O que eu acho ruim dele aqui, que ele é... Pouco lento, perto dos outros ali que a gente tava usando. Mas vamos ver depois que a gente melhorar ele e ver se ele fica mais rápido. Coçar o nariz aí agora. Nisso, né? Cheguei. Vamos ver. Falar com a Sears. O Encravos dos Trânsito Perfeitos matou o meu amigo e agora deve pagar. Eu não posso acabar com eles por conta própria, mas com você ao meu lado, vou conseguir minha vingança. Beleza, né? Não é a que eu achei que era, certo? Mas é missão aí de enclave hostil, sim. Beleza, vamos lá. Tem que pegar o carro aqui e voltar tudo aqui agora. E ir lá pro outro lado. Eu não sei se eu volto por cima. Acho que eu vou voltar por cima. Por aqui parece mais perto aqui por cima do que ali por baixo, né? 10 zumbis já foi, né? Falta só mais 10 ali pra gente completar mais essa missão aí do agente da garra vermelha. Agente da garra vermelha não, né? Agente de recompensas. Fico andando só com os agentes da garra vermelha que eu tenho. Dá nisso. Fico pensando só nisso, né? Vamos lá. Rapidinho a gente chega ali. E a gente já acaba ali com esse... Esses dois sobreviventes, né? São dois sobreviventes só, né, pessoal? Então... Tranquilo aqui. Isso que a gente nem tá levando gás linchado. Com gás linchado era bem mais tranquilo ainda. Bem mais fácil. Só jogar, esperar eles morrerem e já era, né? Vamos lá. 400 metros ali do lado já. Já estamos chegando. Já vamos chegar ali e acabar com eles. E acabar mais uma missão, né? Mais uma que a gente termina. Beleza. Vou atalhar por aqui que a casa é aquela ali, ó. Beleza. Vários enclaves hostil num vídeo só. Que choque tem zumbi aqui. Tem que acabar com eles primeiro, né? Não. Essa arma aqui é... Ruim. Demora matar. Não vai dizer que ela foi pra cima dos caras lá. Não. É, foram lá pra trás? Ah, vai fazer a volta aqui? Vamos ver então. Vamos. Vamos na pancada. Em vez de ir no tiro. Ixi, já era. E virou zumbi. Bom, que ela vai contar aqui pro zumbi de uma arma contundente. Contou. Beleza. Converse com a Sears. O enclave estranho e perfeito não vai mais incomodar ninguém. Gostaria de te dar um presentinho pelo seu tempo. Material. Coisa que a gente não precisa, né? Mas, beleza. Vamos pegar. Fazer uma busca rápida aqui. Aqui, aqui. Mochila eu levo. De oito lugares eu levo. Qualquer coisa pra vender. Conta alguma coisa, né? Isso aqui. Isso aqui. Beleza. E eu vou pegar e vou vasculhar ali a... Tá, cai o molotov aí na galera. Vamos matar uns aqui pra... Contagem ali, né? Só mais dois. Agora só mais um. Só mais um. A gente já completa ali a... A missão, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui atrás que não aparece no mapa. Não, né? Eu vou vasculhar essa casa, já que a gente tá aqui. Não. Tem furtividade. A gente te abaixa, né? Vai fazer busca rápida. Itens de luxo. Deixa eu te levantar. Andando abaixado, por quê, né? Peças. Tem mais um container. Olha que inventário tá cheio. Deixa eu ver o que que é. Peça. Isso aqui. Tá, beleza. Deixa eu só... Guardar que a gente vai pegar aquilo ali pra tá levando. Estão vindo pra cá aqueles bichos lá? Tô achando que sim, né? Não, não, não. Só não vai bater no carro. Vem, beleza. Vem, beleza. Eu corri porque eu ouvi ele falar de bludder. Ah, tá no automático. Sai, 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 sai. Beleza. Tocar fogo nos zumbis ali, né? Esse pode tocar fogo em ti mesmo. Tá, sei que colossal não dá pra tocar fogo, né, pessoal? Tá, sei que eu tô tentando ali. Tem pouca munição. Tô tentando deixar guardado pro... Pra ti. Ganha, miséria. Outro? Ah, não. Não tem munição pra... Pra três, não. Beleza Beleza, fiquei sem munição agora Agora vamos ver o que a gente vai fazer Deixa a gente acertar mesmo Beleza, quando ele faz isso A gente vem nas costas dele e tenta Vamos ver se a gente leva assim Errou Lá, recupera a estamina sem eu gastar dos Caraca Estou quase com a peste Mas esse não é o problema Vamos, vem, vem Ah, me acertou ainda Tem que pegar ele pelas costas Ixi, não vai dar, hein Não vou conseguir, hein Se eu ficar com a peste Eu tenho que ir para a base, né E fiquei 10 minutos Toda vez que ele me bater Vai diminuir o tempo Não, não dá Vamos embora Vou me arriscar, não Vou me arriscar, não Pego o carro Não sei se eu tentar atropelar ele Derré Aqui, comecei a matar Queria terminar, né Derré o carro não estraga tanto, né Pessoal Então, vamos ver Nem faz cosquinha nele Beleza, vamos embora Tem o que fazer, né Fiquei sem munição O negócio é Fugir mesmo Vamos fugir que é melhor, né É o melhor que a gente faz Beleza, voltar ali na base Usar uma cura Fazia tempo, hein Que eu não pegava a peste Beleza, chegamos aqui Passar esse saco de material ali pra Pra base Passar isso aqui Aqui, aqui Aqui eu vou acabar usando Caraca Dois colossal Apareceu três colossal também, né Bom saber Você não bateu as botas O cara falou alguma coisa assim, né Beleza, só descer aqui Vamos usar Cura da peça A gente tem, né Tranquilo Só Usar aqui Já era, né Aqui usar um medicamento Pra gente Recuperar totalmente Vamos pegar aqui Os molotov Vamos pegar munição, né Torramos as munição nesse vídeo Vamos lá Tem que Fazer mais munição Tinha mais de duas mil Comecei esse vídeo Deixa eu só ver aqui As coisas se tá ativada Luz, beleza Aqui botar fazer mais Combustível E aqui botar Produzir mais Munição, né Beleza Deixa eu ver aqui agora A gente tá com uns Vinte e poucos minutos de vídeo Trinta minutos Acho que vai dar tempo De a gente ir lá No agente recompensa, tá Vamos lá Vamos resgatar Essas nossas recompensas Que aí no próximo vídeo A gente vai utilizar O Megalodon, né Vamos lá Que ele vai ser entregue Aqui perto da base A gente só Só mostra ele pra vocês Aí no próximo vídeo A gente utiliza ele Lá em cima Só falta um zumbi, né Eu completo ali em cima Matar aquele zumbi ali Com arma Contundente Vamos só subir lá em cima Logo Pelo menos Meia hora de vídeo Aí eu vou Colocar, né Que é o que eu me Tô me propondo A fazer aqui na zona Do pesadelo, né Pra gente conseguir Levar os Os cem dias Aqui Completar os Cem dias, né Beleza 150 metros Tá ali já Tem algum zumbi Aqui por perto Tem um lá Pra trás Só aquele lá Tem algum vindo Aqui ou não Acho que não, né Vamos matar aquele ali Aí a gente completa Já resgata As três Já resgata As três Recompensas Beleza Já era Só resgatar As recompensas Agora, né Ah, meu Recarreguei Deixa eu só tirar Da Da rajada Aqui qualquer coisa E não desperdiçar Munição, né Vamos lá Falar sobre as recompensas Resgatar Esse aqui Resgatar Esse aqui Perto da sua base Megalodon Foi deixado Beleza Matar Zuns De armadura Com explosivos Beleza Matar Três Inchados Usando Escopeta Tranquilo Essa Matar Um zoom De armadura Enquanto estiver Agachado Beleza Vamos pegar Isso aqui Vai ficar Faltando Só uma E aí Já não vamos Ter mais Nada De Missão Do agente Recompensa De novo Já vamos Ter levado Tudo Beleza Vamos voltar Lá na base Teve emoção Nesse vídeo Né pessoal Você não pode falar Que não teve emoção Nesse vídeo Foi o que mais Teve Então lá Eu ainda tenho Que melhorar Esse carro Aqui ainda Só que eu não Tenho kit Ali Eu podia estar Fazendo oficina Na base Mas eu não Quero estar Fazendo isso Aqui agora Só Parei Só pegar Uma amostra Da peste Eu sei que eu não Preciso Tem mais Duzentas Acho Na base Lá Fácil Né Gente Quase Não usa Usei ali Uma cura Ali agora Porque eu quis Brincar Né Com o Colossal Só por isso Mesmo Senão Nem precisaria Ter usado Beleza Passamos aqui Já vamos Chegar na base Vamos ver Olha O Megalodon Foi largado Na vaga Ali De De garagem Beleza Comerciante Comerciante Ambulante Vamos Com o Megalodon Né Deixa eu só Acelerar um pouquinho Mais pra frente Só pra eu tirar Aqui O Isso aqui Ali a gente pegou Uma arma branca Contundente É um mapa Ali do Seu Cheves Né Beleza Deixa eu só Vim aqui Guardar Essa aqui Isso aqui Bota aqui Beleza Comerciante Ambulante Tá onde Tá ali na frente E com esse carro Aqui Ele voa Né pessoal Esse é rápido No próximo vídeo A gente utiliza ele Só vamos usar Aqui pra gente Ali no Comerciante Ambulante Eu tenho que gastar Influência Mesmo Beleza Agora vai dar Pra acelerar Não é A gente tem carro Mais rápido ali Do que esse Eu me lembrava Que era mais rápido Mas tranquilo Ixi Aqui é onde Estava o Colossal Ele vai estar aqui Ainda Será Acho que não Né E aí Comerciante Ante Ambulante Me ajuda Aí Gastei Muita munição Já hoje Caraca Tá meia hora Pra morrer O zumbi no chão Fica aí No chão Mesmo Não levanta Deixa eu ver Uma coisa Aqui O que ela é Desmembrar Letalidade Não é muito boa A durabilidade É boa Né Material Tá louco Só coisa Que eu não preciso Preciso Nada disso aqui Beleza Mas vim até aqui Pelo menos Vê Né Negócio É vim Negócio Se eu não tivesse vindo Vê aqui Eu não ia saber Né Beleza Vamos voltar na base Pra gente encerrar o vídeo Só uma coisa Que eu matei Os Colossal E não peguei As amostras Né Aqui ó Três amostras Aqui Só uma Aqui tem três Cadê o outro Tá ali o corpo Ali né Os caras E aqui Tá as amostras O Colossal Sumiu daqui Senão a gente matava O Colossal Que eu voltei aqui Agora Tem munição Né A gente já matava ele Mas ele sumiu daqui Vamos voltar na base Pra gente tá Encerrando esse vídeo Né E mais um carro Aí pra Pra coleção Né Já são dez carros Eu acho Lá gente Tem mais carros Pra gente pegar no mapa Aos poucos A gente vai pegando Todos os carros Olha aí Uma horda ali De De Colossal Aí vamos Eu aquieto já Vamos Vim aqui Pra gente tá Encerrando o vídeo Né Chega por hoje Produzi munição Ali Acabou de produzir Mais uma Deixa eu só descer aqui Entrar aqui na base Rapidinho E dar uma olhada Aqui só pra ver Quantos carros Que a gente tem Lá embaixo Tem três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze carros A gente tem Né É um pouquinho De carro Né É isso aí pessoal O vídeo Hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Né Compartilha o vídeo Nas suas redes sociais Pra estar me ajudando Se inscreva No canal Se não é inscrito ainda E até o próximo vídeo Foooooo 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 Obrigado.